Fala galera, bom dia, bom dia, bora que bora aí, hein meu povo? Depois de... Depois uns gastos aí com o caminhão aí, com a carreta Saí um fretezinho aqui Fazer um virazinho aqui na... De salto aqui pra Indatuba Nas duas viagens, tô indo pra lá agora, né? E... Vamos ver o que vai dar aí, acompanha com a gente aí Essas jornadas de hoje aí, antes de mais nada aí galera Se inscreve no nosso canal, curte Compartilha, comenta aí O que vocês acham, o que vocês tá achando Se vocês tem caminhão aí, motorista aí, como é que tá o suporte Tá melhorando Pra onde vocês viajam aí Pra gente ter essa interação aí, beleza meu povo? Já um pouquinho eu tô chegando lá Então galera Chegando aqui, hein? Chegando É pertinho aqui de... Indatuba pra salto Galera, tava dando uma... Uma olhada lá no... Curve lá, né? Na pelas coisas Tem que ficar esperto, hein meu povo? Tá tendo muito... Tá tendo muito... Golpe lá, hein? Muito... É... Como é o nome, meu Deus? Muito selonatário lá Usando seus documentos aí Pra... Pegar frete E dar um chapéu em você, hein? Fique esperto aí galera Frete muito alto aí, ó Sai fora Que é bucha Sai fora que... É pura bucha, hein? É golpe Entendeu? Fordinha aí F11.000, meu povo F11.000 Aqui é pertinho Chegando já aqui, ó Galera, não esquece aí, hein? Se inscreve no canal da gente aí Vai lá no... No Instagram também Peça moral Tá faltando pouco pra chegar Aos mil, hein galera? Tá faltando pouco, hein? Tô contando com você aí Tô contando com você pra gente chegar Aos mil Galera, cara que treme um pouquinho Porque eu tô segurando O celular aqui, né? Então tem hora que dá uma tremida Mas faz parte, galera Faz parte Aqui não tem... Cinegrafista não É nóis mesmo Nóis mesmo que faz as filmagens Nóis que faz tudo Aqui, ó É salto, né? Aqui é a... Essa estradinha aqui Você vai... Você vai sair na loja 100 ali, né? Vou parar do lado... Do lado de cá Aqui na frente Aqui no barracão que tem Chegando, meu povo Tô chegando E agora que eu coloquei os pneuzinhos lá, galera Agora tá... Filé Filé, filé Chegando, volto Lá já tem ali na frente Chegando, volto Vou carregar aqui, ó Então, galera Encostadinho aqui Vamos ver aqui Agora vai começar Começar o carregamento Mas... É duas viaginhas aqui Essa rotinha aqui É filé do boi Filé, filé, né? Aí a gente... Carrega aqui É o que eu gosto Aí... Rapidão A gente... Lá também descarrega rápido Aí a gente descarrega E vem pra cá Carrega de novo Viu? Mas... É de boa De boa, de boa Beleza, meu povo? Vamos ver como é que vai ser O carregamento aí Ó, galera A carguinha é essa aqui, ó A carguinha é essa aqui, ó Pesada Vai dar 23 toneladas aí no martinho 23 toneladas Galera Finalizando aqui Carregamento Da primeira viagem aqui Já tô com a notinha na mão Aqui, ó Agora eu vou Sair aqui Pra ele fazer a entrega ali, hein? Agora é 9 e 2 A hora que eu chegar lá Eu vou fazer o vídeo pra vocês Falando a hora que eu chego Beleza? Vai acompanhando aí, galera Bora que bora, hein? Carregadinho Sai de fechado Tudo no esquema Bora que bora Bom, galera Tô chegando aqui Nessa aqui é a Fábrica aqui, né? A montadora aqui Que monta É Trator, né? Esse aqui Esse lado que eu tô Monta mais aqueles de 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 agricultura Essas coisas E ali embaixo, ali Aquela de baixo ali Esse barracão que vocês estão vendo Eles é mais Construção Eu tô chegando aqui Fazer a entrada Agora é 9 e 29, hein? 20 minutinhos Porque eu tô bem pesado Mas 20 minutinhos Cheguei, galera Vim devagarzinho Eu tô encostando aqui Pra Pra fazer a entrada Que é rapidão Entendeu? Mas aqui é É de boa Pra descargar também Rápido Entendeu? Eu vou encostar aqui, ó Fica pelo menos dentro da faixa, né, galera? Daqui a pouco a gente Quando a gente descarregar lá Eu mostro pra vocês Sinalizado Mas eu entro ali, ó Beleza? Bora continuar o vídeo aí, galera É, rapaziada Como vocês podem ver aí, ó Igual eu falei nos vídeos anteriores aí Ó, tudo parado Já tem 30 minutos 40 minutos que eu tô aqui Ó Ninguém do meu lado Ninguém, 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 ninguém Ó o pátio Só tem eu Só tem eu Isso aqui é o Os reflexos aí, ó Tô carregando o celular Mas eu vou descer aqui Pra mostrar pra vocês aqui Faz parte, ó Só tem eu no pátio aqui Ó Tem ninguém Ninguém, 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 ninguém O pátio tá vazio Que geralmente era cheio de caminhão Seu reflexo aí de um 2023 aí É, pro transporte aí, ó Horrível Aí vai ter uns que vai dizer Que, ah, mas tem um monte de frete Tem Mas já fez o cálculo Compensa você pegar uma Uma carreta dessa Um caminhão desse E trabalhar pra, pô Viajando aí Arriscado Estourar um pneu Pra você não ter Não ter dinheiro Pra colocar um pneu Ó lá, ó Só eu Só eu no pátio aqui, galera Martinho tá Tá solitário Tem um lá embaixo Lá dentro Lá Que é Máquina, né Tipo Acredito que deve ter Tipo umas linhas Que eles fazem aí E E Não para, né Tipo eu, no caso Hoje eu vim no lugar Do caminhão Que tem uma rotinha aqui, né Então ele Com certeza Ele deve ter quebrado Ele deve ter quebrado E eles Pedido pra mim vir, ó Aqui, ó Pra quem não sabe Aqui é a John Deere John Deere De Indaiatuba, galera É a Aqui é a fábrica 2 Que a gente fala, né A John Deere Hitachi Hitachi E a gente tá por cá Só nós Só o Martinho ali, ó Só não aguardo Esperando pra Pra fazer Descarregamento Pra carregar mais uma Mas Também já tem um tempinho Já que eu tô Não aguardo aqui, hein Aqui quem domina Essas Essas fábricas aqui Essas montadoras Aqui de trator aqui É a Ó Quem domina É a Júlio Mas nem ela Não tem caminhão Aqui dentro, galera Nem ela E lá embaixo, ó Tá vendo Aquele ali É a outra Ó Tratorzinho ali O celular não deu zoom Muito até lá Olha Olha aqui Tem um caminhão Da Hacklog É pura bucha Meu povo Galera Não esquece, hein Se inscreve no nosso canal aí Rumo aos mil Rumo aos mil Na verdade A gente tem que passar Desses mil aí, galera Dá essa força pra mim aí Me ajuda a passar disso aí Vamos que vamos Galera Outro BOzinho Que eu vou mostrar pra vocês aí Não faça você mesmo Essa carreta minha As balanças dela Elevada E o que que acontece Toda hora Quando eu passo em algum lugar Que é o caminhão Daquela Balançada Quando tá com o eixo levantado Olha o que que acontece Galera Já fiz vídeo também A respeito disso Já troquei as balanças Já fiz tudo E Escapa Entendeu Aqui é o seguinte, galera O que que eu faço aqui Eu meto o macaco aqui, ó Nessa mola aí E dou uma Macaqueada Até A mola voltar Já peguei até as mães, galera Já virou rotina isso aí Beleza Passei um negócio na roda Aqui também Pra mim Ver se ela tava suja ou preta Acho que ela é preta Depois eu vou lavar elas E Acho que vou pintar de preto mesmo, galera Deixar ela toda pretinha Entendeste Pra ver o que que vai dar Acho que eu não vou pintar Só dentro aqui, ó Por enquanto Eu vou deixar essas partes cinza São essas partes cinza aí Até eu Colocar umas capinhas Que eu vou colocar Vai ficar pretinho Com isso aqui Vai ficar tipo a frente, ó Vai ficar tipo a frente, ó Vai ficar bonitinho Foi vendo que é dez Vinte, trinta, quarenta, cinquenta Sessenta capa de porca Vixe, mano É pura bocha Primeiro eu vou comprar as tampas Agora aqui, galera Aqui é diferente, ó Agora eu não sei porquê Acho que vai Descobri agora isso aqui, viu Pra falar a verdade pra você, ó Só pra você saber, tá Já fiz uma merda aqui Agora eu vou ter que tirar O que tava quieto Oh, meu Deus Mas beleza, galera Bora que bora Bora que bora Senão o vídeo vai ficar muito longo aí, tá Nunca tinha visto isso aqui, galera Nem sei o que que é isso aqui Vou falar a verdade pra vocês, viu Isso que eu tirei ali, ó E o negócio caiu lá dentro Não sei o que que é isso aqui Agora eu vou ter que colocar de volta Pra ele não ficar Não ficar, é Sujando de terra lá dentro Beleza? Até daqui a pouco aí Descarregando agora aqui, ó Descostado aqui, galera Descarregar Descarregando do outro lado ali, ó E depois eu vou voltar pra buscar mais uma Beleza? Ó Tô colocando tudo ali, ó Vamos buscar mais uma aí, meu povo Ó, galera Já finalizei aqui, hein A primeira aqui Tô voltando lá pra buscar mais uma Finalizadinha, descarregado Galera, não esquecendo aí, hein? Se inscreve no canal da gente aí Vai lá, curte, compartilha Vai lá e clica no sininho Pra toda vez quando eu Fizer algum vídeo aí, alguma coisa Você receber a notificação A gente tem Instagram também, meu povo Bora que bora Bora crescer Ajuda a gente aí, hein? Tô contando com o seu voto aí O seu Tô contando com a sua inscrição aí, hein? Ruma aos mil, meu povo Ruma aos mil, hein? Voto Eu tô pedindo até voto, meu povo Tô ficando famoso mesmo, hein? Não é voto não, galera É só inscrição, só Beleza? Até daqui a pouco Ó, galera Pra quem não conhece aqui na tubo, ó Aqui vai ser o Faixi É um negócio tipo de rodeio De um monte de show aí Vai ser aqui, ó Distrito aqui Perto da Toyota Mas já tá tudo quase montado aí, ó Quase tudo montado, hein? Aí o bicho pega, galera Só vem famosão aí, hein? Ó, galera Mais um Começando a carregar Agora Veja a segunda viagem aqui Com umas Sei lá, umas divinas Negócios Segunda viagem, hein? É, galera Cheguei aqui pra fazer minha última entrega Mas Como eu falei na entrega Na entrega anterior É Não tem ninguém Tanto o guarda aqui, né? Fechou até o portão aqui, ó Fechou o portão Não tem ninguém Eu tô com a carguinha aqui pra descarregar Eu tenho que esperar eles Eu tenho que esperar eles Aparecer aqui, né? Ó, Martinho tá aí parado aí Vou filmar ali pra você ver E... Galera Não esquece, hein? Se inscreve no canal Vamos encerrar hoje o vídeo de hoje Bora que bora Devagar e sempre aí Ó E aqui a gente encerra John Deere Indaiatuba Trator lá embaixo Olha o tanto trator Aqui a gente encerra Com essa imagem aqui, né? Situação dos Dos fretes Como é que tá aqui na região Não tem Tem as empresas grandes Tem as empresas grandes Tá trabalhando bem Pouco mesmo Mas valeu, galera Se inscreve aí, hein? Rumo aos mil inscritos E... 2023, hein? 2023 tá assim Ó o pátio Cheio de... De espaço pra... Caminhão E o portão ainda fechado E nós aqui aguardando Ô, 2023, bravo É, galera Tinha finalizado o vídeo Acabou que saiu mais um Olha eu aqui de novo aqui, hein? Esperando pra... Carregar terceiro do dia Três e dezessete E eu tô aqui só... Aguardando Já abriu o saio dela ali Tô aqui só aguardando aqui, meu povo Se tiver saindo aí Eu mostro pra vocês de novo Que não pode filmar muito aqui dentro Beleza? É, galera Chegando aí pra finalizar Minha última viagem Será que é a última mesmo? Agora é quatro e doze, hein? Dei três viagens É isso que eu falo pra vocês, galera Quando eu falo em relação a viagem Né? E não viagem Né? Porque você fica O que eu ganhei hoje aqui, ó O que eu ganhei hoje aqui Eu não sei não se Viajando a pessoa ganha no dia O que eu ganhei Entendeu? É isso que eu falo pra vocês E eu tô em casa, tá? Eu tô em casa praticamente É isso que eu falo Às vezes a pessoa É... Viaja, mas aí Faz os cálculos direitinho Aí é pura bucha Chegando aí, ó Já é aqui na frente aqui, ó Só que eu tenho que dar uma volta Chega lá e eu Boto pra vocês de novo lá Ó, galera, agora Agora eu vou finalizar mesmo, hein? Chegando aqui, ó Entrando pra descarregar Três viagens Transformers aí, ó Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Curte aí Compartilha Comenta Se tem curiosidade Saber alguma coisa Se não tem Curte o vídeo aí Compartilha aí Pra nós chegar Rumo ao mil inscritos Hein, galera? Vamos chegar nesse mil inscritos aí Que... Tá demorado já Tá demorado É essa porta pra nós aí Bora que bora, hein? Olha, galera Agora é a última, hein? Agora é a última mesmo Caminha assim, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau